Bom pessoal, então nessa videoaula a gente continua lá naquele projetinho que a gente iniciou na aula passada, só que agora o foco vai mudar um pouco, o nosso foco agora vai ser nos elementos de layout da tela. Então a gente vai explorar o editor de layout da ferramenta Android Studio. Então para isso é importante que você tenha lido previamente o material views, widgets e gerenciadores de layout. Porque a gente vai trabalhar com vários conceitos que são discutidos naquele material. Então caso você não tenha lido o material ainda, para esse vídeo, estuda o material e aí depois você retorna. Caso você já tenha visto, então vamos lá e vamos discutir nessas questões de layout para a gente ganhar um conhecimento em mais profundidade de como a gente pode manipular os elementos de tela no aplicativo móvel. Então eu vou clicar aqui na activity main, que é aquele arquivo XML, lembrados que a gente comentou? É o arquivo XML responsável pelo layout de tela que a gente viu no nosso aplicativo. e a partir disso então a gente vai trabalhar com o editor de layout, que é esse espaço que a gente está vendo aqui na nossa frente. Então ele disponibiliza uma série de recursos e uma série de opções de como você interagir com ele. Então aqui o que a gente está olhando é a parte para você fazer edição de forma visual. Então aqui você faz mais ou menos utilizando o mouse. Você clica, escolhe determinados widgets que você tem interesse, arrasta e posiciona eles aqui na tela do seu aplicativo, no layout aqui da tela do seu aplicativo. Então a gente tem aqui essa paleta que tem uma série de opções. Então por exemplo, se eu quero textos. Então tem vários tipos de textos, alguns já customizados aqui. Então se eu quero um tipo de texto para e-mail, texto para entrar senha ou botões. Então tem vários tipos de botões aqui. botão, botão comum que a gente utiliza, botão de switch, de chavinha, liga, desliga. Tem uma série aqui de opções de widgets também, que a gente pode, além dos outros aqui que a gente acabou de ver, opções de layout, de gerenciadores de layout. Então linear layout, frame layout, constrain layout. Além de outros elementos aqui, que a gente, elementos legacy, que são elementos que foram, não são mais utilizados. Existe uma recomendação de não haver utilização futura, mas eles ainda estão disponíveis caso você precise utilizar algum deles. Por exemplo, a list view. Começou, usava-se a lista de rolagem, utilizava muito a list view. Hoje em dia se usa a, no lugar da list view, hoje em dia se utiliza a recycler view. Bom, nessa parte de baixo aqui da, a gente está vendo, é a árvore de componentes. Então todos os componentes que estão dentro desse layout, inclusive o próprio layout, ele aparece aqui para a gente. Então, por exemplo, a gente verifica, né, que a gente está aqui, tá? E a gente tem aqui um elemento test view, né? Tem aqui esse nome test view 2, tá? Se a gente for aqui no código, a gente vê aqui a identificação desse elemento, ok? Bom, o que a gente vai fazer aqui agora? Ah, além disso, né? Outra coisa que pode ser interessante também, é... Aqui a gente está vendo algumas opções de visualização do layout, né? Então, por exemplo, a gente está aqui no design, o design é a tela como você enxerga ela lá no aplicativo. Você pode ter também a opção de blueprint, aí você, ele faz um highlight dos elementos que estão disponíveis naquela tela, tá? Ou você pode olhar os dois, né? Então, dependendo da vez que você está trabalhando, se tem muito elemento, a vez de usar o blueprint, aí você consegue enxergar com maior facilidade do que usar aqui, né, essa tela de design. Mas é uma questão de escolha aí do desenvolvedor, tá? Vamos deixar aqui no design. E se você clicar em um determinado elemento, né, que a gente tem aqui nessa tela, né, você pode abrir essa linha de atributos, né, e aí você pode escolher, né, tem uma série de atributos que você pode utilizar, né, e modificar, né, através desse menu, pra realmente ter uma infinidade, né, se você escolher aqui, ó. Tem muitos atributos, isso aí são todos atributos, né, possíveis, né, pra você modificar, só relativos a essa caixinha de texto aqui, tá? Então, realmente, é muita coisa. Então, vamos colocar nessa visão que está aqui, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou trocar esse cara aqui, ele está com um constraint layout, eu vou converter ele a linear layout, ok? Porque eu prefiro trabalhar com linear layout. Só que ele me deu uma orientação de linear layout horizontal, tá? Eu não quero trabalhar com orientação horizontal, por quê? Porque o linear layout, orientação horizontal, ele vai sempre dispor os elementos, à medida que você vai colocando no layout, na horizontal, né? Então, por exemplo, aqui, imagina que eu posso colocar vários botões, ó, se eu colocar um botão, ele vem pro lado da minha caixa de texto, se eu colocar outro botão, ele vem pro lado desse botão aqui, tá? E eu não quero, eu vou querer uma orientação vertical, ou seja, à medida que eu vou colocando os elementos aqui dentro, eles vão sendo empilhados de cima pra baixo, tá? Vou só voltar, vou deixar aqui nessa caixa de texto original, e eu vou trocar agora aqui a orientação do linear layout, quero que ele seja convertido pra vertical. Então, se eu começar a jogar botão aqui agora, os botões começam a ser posicionados aqui de cima pra baixo, ou qualquer elemento que eu estivesse colocando aí, ok? Vamos retornar aqui, aqui um pouquinho, e vamos começar trabalhando um pouco com essa caixinha de texto aqui. Então, eu vou trabalhar um pouco aqui com a parte do design visual, e eu vou mexer nos atributos dessa caixa de texto, pra gente começar a verificar aí o que dá pra fazer, algumas das possibilidades. Então, vamos supor que eu quisesse trocar o tamanho da fonte, Então, a gente já encontra aqui, o tamanho da fonte, ela tá com o tamanho 14, eu tava com a fonte com a fonte de tamanho 20. Então, a gente já percebe aqui, que ela trocou o tamanho 20, se a gente for lá no código, a gente vê aqui também, que ele criou um atributo testSize aqui, tamanho 20 pra gente, ok? Bom, poderia aqui, por exemplo, trocar também o estilo, vamos supor que eu quero um negrito, pra ficar mais visível esse texto aqui pra mim, e eu quero mexer na cor desse texto também. Então, eu vou mexer aqui na cor do texto. Então, se eu fizer essa aqui, sei lá, laranja, sabe? Vou mexer aqui na cor desse texto. Bom, agora eu vou mexer no posicionamento, né, dele dentro do layout. Pra isso, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a trabalhar aqui dentro do código. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou tentar jogar ele mais pro centro, porque ele tá no cantinho ali, né, vamos jogar ele pro centro ali. Então, com isso, né, a gente jogou ele aqui pro centro. Tá? Mas ele tá no centro, mas ele tá em cima aqui do layout, né? Eu quero jogar ele aqui pro meio. Então, pra isso, eu vou usar o recurso gravity, pra jogar essa caixinha de texto aqui pro meio do layout. Só que daí, é o que é uma propriedade do layout, né? Então, eu vou mudar a gravidade do layout. Então, a minha alteração agora não vai ser nesse test view, mas dentro do layout. Aí, então, a gente observa, né, que ele foi agora aqui pro centro. Tá? Bom, pra deixar o nosso layout um pouco mais interessante, vamos colocar agora um botão aqui dentro. Então, vou colocar um botão. Tá? Mas, ficou meio esquisitão aqui, né? A gente percebe, por exemplo, ele colou de fora a fora. Esse é aquele, aquela propriedade, quando a gente tem, né, que é o width, que é a largura dele, tá como match parent. Ou seja, ele vai encostar, né, no pai dele, que no caso é o próprio layout. Por isso que ele colou de fora a fora. Se a gente colocar wrap content, o que vai acontecer? Ele só vai ocupar o espaço do texto que tá dentro do próprio botão. Então, eu vou trocar aqui pra wrap content. E aí, então, ele assume aqui é só o tamanho necessário pra caber o texto que tá escrito dentro dele. Bom, mas esses dois caras aqui, eles tão meio mudados no outro, né? Então, a gente pode dar um espaçamento aqui, né? Então, eu vou dar um espaçamento aqui no test view, né? Então, aqui no layout margin bottom, né, a gente botou 50 dp, então eu dei um espaçamento aqui de um em relação ao outro, tá? Essas propriedades aqui, eu poderia, por exemplo, também criar, né, um arquivo que guardasse esses valores pra mim. imagina que a gente tivesse vários botões no nosso aplicativo e eu quisesse, por exemplo, ter uma mesma dimensão pra todos os botões. Então, em vez de eu ficar escrevendo toda vez aquela dimensão, eu ter que lembrar qual que é a dimensão, eu posso escrever isso num arquivo em separado e usar um mnemônico pra isso. Então, imagina que, por exemplo, que eu quisesse a largura do botão aqui de, sei lá, 150 dp, mas eu tivesse vários botões e eu quisesse guardar isso daqui, né, como uma forma, né, de um valor mnemônico, né, que eu ia dar o nome, sei lá, de largura do botão. Então, eu posso vir aqui, por exemplo, na pasta values, que é aquela pasta que eu comentei com vocês na aula anterior, eu posso ter arquivos que guardam valores aí de cores ou de strings e eu vou criar um novo arquivo de recurso de dimensões, por exemplo. Então, eu vou vir aqui e chamar esse cara de dim. E aqui, então, eu posso carregar a dimensão desse botão que eu tenho interesse, né, ou de vários botões. Então, aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou dizendo, eu estou definindo um nome de largura de botão, vou colocar aqui 150, 150. E agora, eu posso voltar lá na uma característica aqui no atributo, né, de largura de botão e especificar, olha aqui, apareceu para mim largura de botão, que é o 150. Então, isso é uma maneira mnemônica, né, então eu posso ter da mesma forma que a gente já visto lá no Power, em vez de eu ter que ficar lembrando, qual que é o valor ou qual que é o código, eu venho e jogo aqui e depois chamo através de um mnemônico. Ok? Bom, só para a gente dar uma funcionalidade para esse botão, a gente pode associar um método lá no Java a esse botão. Então, toda vez que alguém clicar nesse botão aqui, o método lá no código Java vai ser evocado. E aqui, eu preciso colocar o nome do meu método, né, então, se for que eu peço o nome aqui meu clique. Ok? Então, nesse caso aqui, se eu tiver um método lá no Java que chama meu clique, né, toda vez que eu clicar esse botão, esse método vai ser evocado. Ok? Então, vamos agora lá no Java e olha só, na verdade, eu coloquei esse método aqui, introduzi esse método, não se preocupem muito com ele agora, esse método aqui, basicamente, o que ele vai fazer é abrir um browser para a gente, tá? A gente vai estudar intents na próxima semana, né, que hoje é simplesmente só para mostrar que a gente pode fazer, né, o XML, né, se comunicar aqui com o Java, né, através daquela instrução, daquele atributo .tl, né, então, quando o usuário clicar naquele botão, por exemplo, vai ser disparado esse método. E esse método aqui, na próxima semana eu conto em um detalhe para vocês, mas ele permite a gente abrir um browser. No caso aqui, ele vai abrir o browser aqui nesse domínio, né, que é o site do UOL. Ok? Bom, vamos dar uma olhadinha se está funcionando, se deu certo, na hora que a gente emular o nosso aplicativo, tem que aparecer aqui ela hoje, né, deixa eu trocar aqui para ficar mais mais bonitinho, né, e aí se der certo na hora que a gente clicar aqui provavelmente ele vai chamar um browser. E aí se eu tiver conexão com a internet naquele momento a gente consegue desconectar o site, tá? Bom, vamos emular isso daqui agora, né, então, usando aqui o Nexos 5Test, que foi o que a gente usou na aula anterior. Vamos rodar. Ele abriu aqui para a gente o AVD. Aqui está o nosso aplicativo, ela foi com uma carinha mais bonita agora, né, tem o nosso texto Hello White, acessar a internet, vamos clicar no botão e olha só, ele acessou o site do UOL para a gente, tá? Então a gente conseguiu, inclusive, né, criar aí uma conexão entre o nosso código Java e o nosso arquivo XME, tá? Então, nessa aula aqui, o que eu queria contar para vocês era basicamente isso, né, a gente vai, o foco nosso no desenvolvimento do aplicativo, além do layout, né, vão ser outros elementos, né, a gente não vai estar muito preocupado com a parte de layout, né, na verdade, o nosso aplicativo vai ter alguns botões e algumas caixas de texto, né, mas a ideia aqui era dar para vocês essa visão geral aí do editor de layout, né, tem, vocês viram, tem muitas possibilidades, dá para fazer muita coisa, inclusive a utilização do material design que a gente já comentou, tem muito material lá que pode ser utilizado, né, como recurso, né, dentro da parte de geração de layout, geração e edição de layout para aplicativos, ok? 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 E aí Legenda Adriana Zanotto